Não pense que a responsabilidade é só minha e do Alckmin, que é só dos deputados. Cada cidadão ou cidadã brasileira vai ter que assumir a responsabilidade para a gente dizer qual é o Brasil que a gente quer. Vocês querem voltar a sorrir outra vez? Vocês querem voltar a trabalhar? Vocês querem voltar a estudar? Vocês querem voltar a almoçar, jantar e tomar café todo santo dia? Esse país já foi construído, ele foi destruído e nós temos que construir outra vez. E só podemos construir com a participação de vocês. Por isso, companheiros, até o dia 2 de outubro, se Deus quiser.